Estou aqui pra te dizer Que não consigo te esquecer Essa distância que me faz chorar Traz a certeza de te amar E quando vejo seu sorriso Mais e mais quero você Você faz parte dos meus sonhos Sem você não sei viver Sem você aqui Sonhos não vão existir Volte para mim Sem o seu amor Não serei feliz Sem você aqui Sonhos não vão existir Volte para mim Sem o seu amor Não serei feliz Estou aqui pra te dizer Que não consigo te esquecer Essa distância que me faz chorar Traz a certeza de te amar Sem você não sei viver Sem você não sei viver Mais e mais quero te amar Quero te amar Faz parte dos meus sonhos, baby Estou aqui pra te dizer Estou aqui pra te dizer Volte para mim Volte para mim Sem o seu amor Não serei feliz Sem você não sei viver Sem você não sei viver Não sei viver Mais e mais quero te amar Quero te amar Quero te amar Faz parte dos meus sonhos, baby Estou aqui pra te dizer Sem você não sei viver Sim Sem você não sei viver Sem você não sei viver Sem você morar Confio espejo Sem você não sei viver Sem você aqui, sonhos não vão existir Volte para mim, sem o seu amor Não serei feliz A CIDADE NO BRASIL